Sempre dá prazer estar ocupando aqui, espero que você escuta o som e possa me ajudar a fazer uma grande festa Pra poder chegar mais perto, a gente é firme, a gente volta Sociedade Trêmula 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Dizem que o sol nasce para todos. Afonso a mentira, isso aí. Nasce para quem tem grana. De todos. Dizem que o sol nasce para todos. Dizem que o sol nasce para todos. Dizem que o sol nasce para todos.